Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o PAG. É, agora também, nesse momento de pandemia, estão tentando usar o nome do PAG para dar golpes junto ao auxílio emergencial. Tomem cuidado, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí, gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Já não cansam de tentar dar golpes usando esse cartão. As pessoas no Instagram sofrem constantemente problemas quando clicam no Instagram do próprio PAG e aí o golpe começa a se fomentar com toda a violência. Várias reclamações aqui no canal, milhares, podemos dizer assim. Vou mostrar para vocês alguns casos aqui no canal onde estão usando esse cartão para dar golpe. O que acontece? Você vai lá nas redes sociais oficiais da empresa, você vai lá no Instagram oficial do PAG, conforme vocês estão vendo a tela do vídeo, e aí você vai lá e faz um comentário, aí que a coisa fede. Você clica, faz um comentário, de repente você recebe no seu próprio Instagram uma pergunta se você gostaria de atualizar o cartão, se você gostaria de mais limites, se você gostaria de ter o cartão aprovado. A pessoa nem sabe do que se trata, mas acabam avançando na conversa e assim você passa no cartão, passa a validade, passa o código, passa o código de segurança, você vê e aí acaba caindo no golpe. Outros casos que estão acontecendo agora é sobre o auxílio emergencial. As pessoas estão ligando como se fosse da empresa do PAG, oferecendo aí para que você leve os R$600 para a conta digital do PAG. Assim, você transferir o dinheiro para a conta, eles vão lá e morrem os seus R$600, né? Então tome cuidado, pois muitos golpes estão acontecendo referente a esse cartão. Aqui no canal não para de receber todos os dias reclamações referentes a este cartão. eu já estou cansado até mesmo de orientar as pessoas a mover uma ação, a entrar com a ação na justiça, de entrar com a ação junto aos órgãos competentes aí, para que as pessoas tenham uma solução plausível referente a este cartão. Vou mostrar para vocês alguns casos que chegam para mim, vou proteger o nome das pessoas, logicamente, mas vocês vão saber o que está acontecendo. Eu vou falar o nome, né? Mas não vou colocar o e-mail, não vou expor o e-mail dele. Mas, por exemplo, o Igor Souza fala assim, Boa tarde, Leandro. Hoje à tarde sofri uma fraude no meu cartão de crédito, no meu Pag. Ainda perdi alguns dados do cartão, mas, aparentemente, consegui evitar. Essa fraude parece ser nova e os fraudadores utilizam o auxílio emergencial como armadilha para essa fraude. E ele pede para que eu faça o vídeo, então está aí o vídeo que eu estou tentando alertar vocês referente ao caso, tá bom? Então, o meu amigo Geraldo Júnior, ele também manda, Leandro, fui vítima de golpe dessa tranqueira, entrei em ação e ganhei. Na minha sentença, foi pedido fim do contrato com o meu Pag, assim como o reconhecimento de não ter nenhuma dívida com essa instituição. O juiz me concedeu tudo isso e ainda danos morais. Enfim, olhando o Boa Vista e Code, olha o que eles estão fazendo. Estou mandando os prints do Code, mas a mesma coisa consta no Boa Vista. Isso me prejudica? Eles podem fazer isso? Desde já, agradeço pela sua ajuda. Então, o Geraldão também me manda a informação, já respondi ele, referente ao assunto, tá? O Sérgio também me manda informações, fui vítima de um golpista se passando por atendente do meu Pag. Entrei em um site e o site me encaminhou para o Messenger. Então, entrei em contato pelo chat e eles disseram que não irão fazer o estorno do meu dinheiro. Eu tenho o direito de recorrer na justiça? Obrigado. Também o Sérgio foi respondido por mim, referente a este assunto, tá? O Rander também me manda a mensagem com a conversa dessas tranqueiras, desses bandidos que estão se passando por funcionário do Pag. Bom dia, Leandro. O cara tocou uma dívida. Eu sofri um golpe do cartão Pag, clonaram o meu cartão e fizeram pagamento de títulos no valor do meu limite, mas consegui resolver, mas minha fatura fechou dia 4 com o vencimento dia 10 e fizeram o estorno de crédito e cancelamento do pagamento de títulos ontem. Mas ainda consta na fatura do dia 10 como fosse para mim pagar, mas na fatura que vem já está marcado com o estorno. Não entendi. Deveria ter saído dessa fatura? Será que preciso pagar? Não vai ter juros? Me ajuda a entender. Vou mandar os prints, tá? Ó, de e-mail para ler para vocês. Peguei esses 4, que são os 4 mais fresquinhos, que põe um atrás do outro, que eu achei mais importante para vocês. Vocês viram que o último cliente do Pag teve a solução junto à empresa. Mesmo assim, ele me mandou uma mensagem perguntando referente ao que ele viu lá na fatura, tá? Também foi esclarecido por mim aí. Só para vocês ficarem cientes que está acontecendo muitas fraudes com esse cartão, muitos golpes com esse cartão, de novo eu peço que a empresa Pag coloque um canal para que a gente possa mandar esses e-mails com maior rapidez, né? Porque eu acho que a imprensa nem está mais vendo e-mail. Tanto e-mail que você manda, volta, né? Então, seria interessante que o Pag criasse um canal 0800 ou um telefone para que a pessoa consiga, né? Falar mais rápido com o Pag para poder resolver os problemas mais rápido, né? Porque se o Pag tem um contato de telefone para resolver, vocês imaginam a quantidade de ligações que eles vão ter, né? Porque é tanto problema, tanto problema que eles poderiam, talvez, por telefone, solucionar mais rápido. Bloquear o cartão, estornar a compra, evitar ações na justiça e coisas mais, né? Para mim, eu não sei o porquê que o Pag não cria, né? Logicamente, uma central, né? Para poder atender essa demanda de clientes. Eles poderiam evoluir muito mais, eles poderiam ter muito mais clientes saudáveis na sua base, mantendo uma ligação com o seu cliente mais rápido do que desse jeito que está. Simplesmente, não sabemos porquê que a diretoria do Pag não se manifesta em colocar uma central, uma call para poder falar com os seus clientes. Tá certo? Fica aqui para nós mais uma informação para vocês referente ao cartão Pag. Tomem cuidado. Tomem cuidado com o Messenger, tomem cuidado com o Instagram, não clique nessas redes sociais, evitem, evitem até mesmo assistir vídeo que eles postam, porque embaixo dos vídeos quando você clica, os fraudadores estão jogando vocês para páginas falsas, né? Então, é um perigo? É um perigo. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do nosso quadro Alerta, Segurança da Informação aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto